CRIATIVA A gente está falando de sanitarismo Que são áreas básicas Em que o SUS também preconiza Ele vai falar mais sobre o SUS Que tem três pressupostos O SUS que foi aprovado no ano de 1988 Com o limiar da Carta Magna Nacional Que é a Constituição Federal Um abraço, obrigado pela tua atenção, Roberto Seja bem-vindo mais uma vez a Criativa Online O Magno, bom dia a todos É sempre um prazer estar aqui falando na Criativa Falar um pouco Esse bate-papo legal que a gente sempre faz Sobre saúde E pois é, como você falou O SUS está completando quase 30 anos O SUS foi em 88, criado em 88 Com a Constituição Federal E a gente está na luta ainda O SUS antigamente Voltando a falar do SUS Já começando a abordar A gente estava lutando há 10 anos Para consolidar o SUS Solidar como uma política pública Uma política pública Que não fosse uma política pública de governo Que não fosse uma política de Estado Ou seja, que entrasse governo, saísse governo Mas o SUS continuasse lá Continuasse com uma política Que algum governo não mudasse isso Se fosse uma política de Estado Como é de direito de todo cidadão Eu acho que a gente já conseguiu isso Porque eu acho improvável Não falo impossível Mas é improvável que algum governo Entre e acabe com o SUS Já está na Constituição Federal Então você tem que mudar a Constituição Enfim O SUS já é uma política Um direito garantido Um direito adquirido do povo brasileiro Agora a luta continua A luta por quê? Para que o SUS saia do papel E ele se concretize na prática Da maneira que ele está no papel E o que a gente precisa disso? Principalmente no SUS Quando fala do SUS É unânime isso De todos os sanitaristas De todos os estudiosos Que o SUS precisa de verba Ou que essa verba Ou precisa de mais verba Ou que essa verba Seja alocada da maneira correta Uma otimização das verbas que existem Uma otimização das verbas Para que o SUS seja eficaz Seja eficiente, né? Porque o sistema está aí Tem vários casos aí A gente vê vários casos muito bons Várias experiências boas do SUS Mas em muitos hospitais A gente vê várias reportagens do Fantástico Mesmo há pouco tempo No primeiro semestre desse ano Teve uma mostrando Como está a saúde no Salvador O Salvador está em crise Brasília está em crise Rio de Janeiro está em crise Na saúde O hospital está se fechando Hospitais Por coisas boas Aparentemente E no Rio de Janeiro Uma ala toda De cirurgia estava fechada Porque não tinha Os funcionários terceirizados Para tirar o lixo dali Então É uma coisa simples É uma coisa De problema de gerência É problema de gestão No SUS Então a lei está aí O mato está aí Só que na micropolítica As coisas não funcionam É que o SUS na verdade Ele tem três pressupostos básicos Que é a universalidade A equidade E a integralidade A universalidade Corresponde a atender A todos A equidade Que é atender De forma diferente A cada um Você não pode atender De forma igual A cada um Afinal de contas Nós somos diferentes E em sendo diferentes É preciso atender A essa diferença E voltando E ele está falando Da integralidade Atender a todos Os diversos níveis Porque o SUS também Atende a diversos níveis Desde a saúde básica A atenção básica Até as mais Altas complexidades Desde que você chegue No posto de saúde Por exemplo Na unidade básica de saúde E você precise de um exame Mais sofisticado E diagnostique Por exemplo Um câncer E você seja tratado Desde a consulta básica Línea de a feria e pressão Até a cirurgia No nível No terceiro nível Você participou recentemente De um encontro em Salvador De formação Falando inclusive Recentemente não Tem algum tempo Mas do SUS E também Da necessidade Da humanização No tratamento É algo discutido Com vocês também Você percebe Que há necessidade Dessa humanização No tratamento Precisa sim Magno Infelizmente a gente fala Como é que pode A gente estar falando De humanização Se nós somos humanos Então é uma coisa até A gente fica Se debate muito isso Contagitória Contagitória Tem que humanizar os animais Se for analisar Os humanos já são humanos Não precisa ser humanizado Mas a questão de humanização É até uma política Do governamental Ter humaniza a SUS Porque a necessidade Realmente Um dos problemas Da população É como ela é tratada No SUS Quando ela chega Na fila do SUS Então essa política De humanização É necessária Por causa disso Para saber Como você vai tratar Os pacientes Como esses pacientes Estão sendo bem tratados Então O governo se preocupa Com isso Não só em rede É bem tratado Você considera Que as patologias Os problemas ali Encontrados Podem ser diminuídos Ô Magno Com certeza Isso não é uma coisa Que a gente fala assim E ser Não é demagogia Não é demagogia Não é ser piega demais Muito romântico Enfim Endeusar o atendimento Mas a gente vê Que a maioria das pessoas Você também trabalha Na atenção básica São Miguel das Matas Principalmente na atenção básica Você vê que a maioria das pessoas Vão para lá E não querem só resolver O problema de saúde Não é só pela medicação Mas vão para conversar também Então você parar para ouvir Então o humanização Ele trata disso Você humanizar E você simplesmente Ouvir o paciente Não precisa ser exatamente psicólogo Não é? Não é isso Você ficar atrás de uma cadeira E simplesmente O que é que você quer? A medicação? Receita Você faz a receita Solicita o exame E a pessoa vai para casa Mas as pessoas Querem apenas conversar Com você Então é ser um pouco psicólogo Também Resolver esse problema Então se você não tiver Com os ouvidos atentos Para ouvir a demanda Às vezes a demanda De saúde A pessoa fala tanta coisa Faz aquela volta toda E na verdade O problema É um problema bem básico Que você pode Que eu conceito Você entende que A rotatividade de profissionais Muitos profissionais Trabalham em muitos lugares Você acredita Atribuir a essa rotatividade? Eu acho também Eu acredito muito Da formação também Eu acho que da formação ética Sim Da pessoa Eu acho que é da índole da pessoa Eu acho que Agora tem menos Mas a área de saúde Teve um boom De Quero ganhar dinheiro Vou fazer área de saúde Então Eu acho que muita gente Quebrou a cara nisso aí Porque É bom ruim Não, muita gente quebrou a cara Porque 15 baratos Saúde Pensando financeiramente E na verdade Só ficou quem realmente Gosta Então isso foi bom Mas é o seguinte E por um lado foi ruim Porque muitas pessoas Continuam ainda Infelizmente E sem ter Sem ter vocação Sem ter dom pra aquilo Sem gostar realmente daquilo E trabalham por necessidade Quando você faz um trabalho Que você não gosta Daquilo Você não está satisfeito Com aquilo Você tem que fazer um trabalho ruim E você tem que fazer um trabalho ruim Com a população De qualquer jeito não serve E principalmente na saúde Você está lidando com vida Se você não acorda de manhã E não vai alegre E não vai contente Pro seu trabalho E não sorri Quando você está Feito a feito com o paciente Então Você está fazendo a coisa errada A maioria das vezes Que você volta pra sua casa Você volta melhor ou pior? Melhor Eu volto Eu gosto muito do meu trabalho Eu gosto muito aqui Principalmente eu trabalho também Na UTI Que é um ambiente totalmente diferente Fechado Fechado Que você não tem contato com o paciente Mas eu trabalho aqui Em São Miguel das Matas Eu trabalho de visitar as casas das pessoas Eu trabalho muito prazeroso Pra mim Mas eu tenho um por exemplo Colegas que falam direto Que eu odeio fazer visita Eu odeio ir em casa em casa Nas pessoas Entendeu? Então Vai dar índole de cada um Vai dar formação de cada um Vai dar educação familiar de cada um Mas a humanização passa por aí Se você imaginar Que você está lidando com vidas E que aquela pessoa Já está na situação Tão delicada Que é a situação da saúde fragilizada Se você não tratar com amor Com carinho Muitos deles estão no estado terminal E quando conseguem ser bem atendidos Eles melhoram substancialmente Com certeza Com certeza Surpreende a medicina Um sorriso A gente vê vários filmes Falando isso E um sorriso Pode curar Com certeza Muitos podem estar dizendo Que é um discurso romântico E você já se salientou No SEPIEGAS Mas na realidade É necessário As pessoas precisam ser mais humanas Afinal de contas Nós somos humanos Somos seres humanos O carinho cura também O amor e o carinho cura Você Me fala um pouco da experiência sua Agora Trabalhando dentro das UTIs Como é que é esse trabalho É um trabalho que você chegou E tem gostado também Porque é bem diferente Do trabalho da atenção básica Olha Magno É diferente Não é um trabalho que eu gostava muito Por exemplo Na minha formação toda Eu fui voltado para a saúde pública Sempre gostei mais Minha formação Minha pós-graduação em saúde pública Tanto que foi saúde pública Pós-graduação Na faculdade Na época dos estádios Eu não gostava tanto dos hospitais Eu achava Não tinha tanto contato Eu achava Tanto contato com os pacientes Como era aqui A gente podia Porque eu entendo assim Que saúde Se você prevenir É melhor que remediar Ou vai evitar E que você gasta menos Então eu queria trabalhar Evitar que as pessoas Chegassem aos hospitais Mas enfim Isso aí é É uma utopia Porque tem doenças Que a pessoa Que não pode ser evitada Tem doenças como Infarto por exemplo Você evita Algum modo Por exemplo Hipertensão O tabagismo Mas acontece Vai acontecer Alguém vai infartar Alguém vai para o hospital Então o hospital É necessário também Enfim Evita alguns comportamentos Que são propícios Para aquele tipo De problema Mas outros tantos Existem que você não consegue Pois é E quando Na época da faculdade Eu imaginava Que a gente poderia evitar Todos Todos os problemas de saúde Poderiam ser evitados Mas existem vários outros Que enfim Que não tem Que o hospital Realmente é necessário E Vim trabalhar em São Miguel A gente sabe Que a área de saúde Ainda está defasada O salário Então Você acaba tendo Que conseguir Conselhar outros trabalhos Para que você tenha Uma renda Que você acha Diga A área política Qual é a área brasileira Que não está defasada O salário Pois é Pois é As pessoas sofrem muito Isso não serve Para acalentar não É só para a gente refletir De que o Brasil inteiro Tem desvalorizado Seus profissionais Sobretudo de formação Formação acadêmica Isso E aí Um recurso Que aconteceu Foi trabalhar No hospital Da Ponta No hospital E aí foi uma experiência Muito boa Um ano de formado Eu consegui trabalhar Na UTI Do hospital regional Fiquei Três anos Na UTI Do hospital regional Recebi um convite Para trabalhar Na UTI Do Luiz Argolo Através de um amigo Também em Santo Antônio de Jesus Também em Santo Antônio de Jesus Acabei conciliando os dois Depois optei Para ficar no hospital Luiz Argolo E já tenho três anos Lá no hospital Luiz Argolo E em São Miguel das Matas Continua com Em São Miguel das Matas Continua tomando Na atenção básica E eu gosto E eu gosto Desse trabalho Da UTI É É um ambiente Totalmente diferente Né Tem sido aprendizado Para ti Aprendizado Aprendizado Não só com o profissional Mas com a pessoa Também Porque a gente fala Que a UTI É o seguinte A UTI Quando o paciente Está na UTI Espera ser que o paciente Morra Então é diferente Se o paciente morrer É uma coisa normal Então você conseguir Salvar o paciente O paciente conseguir Recuperar E ter alta da UTI É um ganho substancial É É o diferencial da gente Você se formou Você teve sua formação Em 2010 Na Universidade Católica Logo em seguida Você teve a possibilidade De trabalhar Já em São Miguel das Matas Diferente do que acontece Com muitos profissionais Por aí Você deve ter com certeza Colegas que se formaram Contigo Que até hoje Que até hoje estão sem atuar Estão sem atuar Ou estão atuando Numa outra área Isso É É o que a gente fala Um grande problema também Isso De quem forma E não consegue trabalhar Porque Quem está trabalhando hoje Está trabalhando em vários Empregos Então você consegue O primeiro emprego E você tem oportunidade Você faz seu nome Você tem oportunidade De trabalhar em vários locais Quem não está conseguindo trabalhar Ainda Quem não conseguiu O primeiro emprego Não consegue Porque existe experiência Mas como você vai ter experiência Se você não tem A primeira oportunidade Para trabalhar Então fica Uma coisa meio que É Você não consegue trabalhar Porque existe experiência Mas você não tem experiência Porque você não teve O primeiro emprego Então fica uma Como eu posso falar Um Um entrave Um entrave E que Tem colegas meus Trabalhando 2, 3, 4 empregos E tem colegas Que não trabalham ainda Você tem tido contato Com esses teus colegas De formação Ou os teus Tem tido contato Com eles ainda Desde a primeira faculdade Vocês tem grupo De WhatsApp também Ou não 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 WhatsApp não Mas no Facebook tem Tem muito grupo De WhatsApp Não dá Como é que você Tive contato com eles Tem contato Tem colegas meus Em São Paulo No Ciro Libanês Tem colegas meus Em Salvador A maioria de 10 É de Salvador Você ficou quanto tempo em Salvador? Fiquei 5 anos 5 anos em Salvador 5 anos em Salvador Estudou em escola pública Aqui em São Rio das Matas Foi Aí fui para Salvador Consegui a bolsa Na Universidade Católica Em Salvador Fui fazer Estudar lá Fiquei o período Era o que você sempre queria A área de saúde Ou não Você tentou também Outras áreas Não era bem Não era bem A enfermagem que eu queria Eu gostava muito De psicologia Sim Sempre gostei de psicologia Mas era a área de saúde Desde o início É Era a área de saúde Só que aí Acho que Não sei se é destino Acabou Você acredita no destino? Rapaz Eu não sei Acredito Eu creio que tem uma força maior Que move tudo aí Não sei o que aconteceu E a gente precisa depois Dar conta Dessa força maior Pois é E tomar parte dela É Aí aconteceu Entrou a enfermagem na minha vida Consegui a bolsa de enfermagem Porque Eu consegui a bolsa Pelo ProUni Que é até um programa Hoje bem divulgado Mas na época Ninguém sabia direito Pelo ProUni Não tinha nenhum aluno Que tinha se formado Pelo ProUni E foi se eu não me engano A segunda turma Que foi Se você se formou em 2010 4 anos atrás Foi em 2005 2006 Foi Aqui em São Miguel Eu só tinha a Karina Karina Do Finado Milton De Dona Águida Pois é Que estudava pelo ProUni Na própria Universidade Católica A gente não sabia Como funcionava Esse direito ainda Aí tinha uma lista É uma política nova Porque hoje é outra política Pública também De governo De Estado Perdão Que com certeza Ninguém deve E aí tinha a lista Das opções De qual universidade Você queria cursar De acordo com sua nota Eu tive uma nota muito boa E aí eu botei As opções Só que eu não sabia Que as opções Tinha a ordem De preferência Eu acabei botando enfermagem Como primeira E foi a primeira que eu consegui E as outras quatro opções E eram cinco As outras quatro Eu botei psicologia A primeira que eu botei Enfermagem E a bolsa Foram cinco opções Você colocou quatro opções Para psicologia E uma enfermagem E você aproveitou Com certeza Foi Tem aproveitado Pois é Aí depois eu fui tentando Psicologia Que era ainda meu sonho Tentar psicologia Depois eu consegui passar Aqui psicologia Na Federal Na Federal Em Amargosa Do Recôncavo Em Santo Antônio Em Santo Antônio de Jesus Do Recôncavo Porque Amargosa também tem Se não me engano Não Amargosa não Santo Antônio só Santo Antônio Psicologia em Santo Antônio É Na UFRB E só que eu já estava No quarto semestre De enfermagem Aí eu falei Não vou desistir mais não São quase três anos já De estudos E mesmo dando Para aproveitar Algumas disciplinas Mas Queria logo A independência financeira E já estava gostando Da área também Estava na parte dos estágios Mas estou realizado São Miguel das Matas Tem sido Claro que outros municípios Também da região Mas a gente pode falar De São Miguel das Matas Que é nossa realidade Tem sido um município Destaque nesse sentido De oportunizar Ou pelo menos De oportunizar não Mas Muitos jovens Miguelenses Têm ingressado Na universidade E buscado Naturalmente Fazer carreira A partir da graduação A que se deve Você considera A que se deve Esse ingresso Desses jovens As políticas públicas Enfim Alguns exemplos Como os de vocês Têm sido também Espelho para esses novos Que estão chegando Ô Magno Eu acredito que Exemplos sim Claro Porque eu sei que Exemplos de alguns Que vieram antes de mim E acredito que Nós somos também Exemplos Para as questões Agora Uma grande parte Se leva aos professores Claro Os professores O incentivo Que os professores Estudam no CABB Durante toda a tua época Toda a quinta A oitava série Até o terceiro ano No CABB Então os professores Minha mãe também é professora Então isso em casa Era muito certo Muito presente Muito presente O futuro é estudar A gente que não nasceu Em berço de ouro O futuro é estudar Até quem nasceu Em berço de ouro Para manter o berço de ouro Precisa estudar Pois é Enfim Então tem que estudar O objetivo é estudar Eu vi isso muito claro Nos meus professores também O objetivo é Falar um tempo todo Vestibular 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 Universidade Universidade Eu acredito que o futuro é esse Já está tão difícil O mercado de trabalho Para quem não tem uma formação E você Com formação Está difícil Mas sem formação Está muito mais difícil Então acho que o futuro é esse Os alunos Os alunos Estão percebendo Que o futuro é esse Então raramente Você vê alguém De um turma De terceiro ano Que as pessoas Não estão prestando Vestibular Não estão fazendo o ENEM Desde o segundo ano Já começa a fazer o ENEM Então já tem esse ambiente Da universidade É outra política pública Pois é E eu acho que é isso mesmo O exemplo As pessoas veem Que o caminho é esse Então todo mundo Está correndo tarde E hoje tem várias oportunidades Antigamente na minha época Só tinha só a universidade A UFBA A UNEB Aqui na região Só tínhamos a UNEB E só tínhamos os cursos De História, Geografia E de Letras E para fazer aqui Que é ir para Salvador Que é complicado Hoje você tem o FRB Tanto em Amargosa Quanto em Santo Pão de Jesus Tem Cruz das Almas Tem Cachoeira São áreas diversas É forma de ingresso Tem como ingressar pelo ENEM Tem como ingressar pelo FIES Que é o financiamento Que é muito bom Para a universidade particular E temos também Tem o PloUni Ingressar através do PloUni Então hoje está bem mais fácil As possibilidades de acesso Bem mais acessível A universidade São Miguel ganha com isso Roberto No cenário estadual E quem sabe nacional E você tem percebido Esse ganho também Aqui em São Miguel das Matas Enquanto cidadão miguelense Você continua residindo São Miguel das Matas Com certeza São Miguel ganha muito São Miguel está de parabéns São Miguel é uma universidade pequena Que tem muita gente estudando Muita gente que já sabe A gente nem sabe Tem gente estudando Fazendo engenharia Gente fazendo medicina Gente fazendo enfermagem Psicologia, direito Mestrado Agora é mestrado Colegas a gente fazendo mestrado São Miguel está de parabéns E claro que ganha Porque Nós temos Daniel Está concluindo mestrado Daniel Daniel é um exemplo Que mora em Vazedo Nós temos Flávia E os irmãos Flávia E Netinho De César Nunes Que também estão fazendo mestrado Está fazendo mestrado Nós temos Ramon Ramon Que faz engenharia De petróleo e gás Então é miguelense Tudo que é área Perdoem aqueles Que a gente não tem lembrado Por favor Porque nós não conseguimos Dar conta É muita gente Mas é miguelense Tudo que é área Estudando muita coisa E é o seguinte Mesmo que essas pessoas Não venham a trabalhar São Miguel Que não tem a campo São Miguel Porque é natural É natural A área de cada um Não tem a campo São Miguel Mas isso Agrega valor Para o município Eles vêm Passar as férias aqui Eles vêm trazer ideias aqui Quando vem Conversa Vai discutir Possivelmente pode ser Um secretário político Aqui em São Miguel Enfim Então Quantos miguelenses Que saírem Que se capacitarem Mesmo que não voltem A morar em São Miguel Mas deixam semente Aqui no município E quando perguntaram Você é de onde Ele vai falar Sou de São Miguel Tenho certeza Ainda tem o marketing Para o município Com certeza E tem muito orgulho Eu vejo todos Com muito orgulho Que vão para lá Mas nas férias Vêm passar as férias Aqui em São Miguel A gente tem discutido bastante Os problemas que São Miguel Das Matas tem enfrentado Como outras cidades Também Na região Cidades menores E maiores Essa é uma realidade brasileira Mas a gente deixa um pouco Discutir também Esses avanços Que os municípios Têm alcançado Têm conquistado De que forma Você pontua E você avalia Esses avanços Que São Miguel Das Matas Sofreu Aí eu vou falar De A gente não tem um hospital No São Miguel Das Matas É uma perda Mas por outro lado Você tem um posto Funcionando 24 horas É claro que não dá Para comparar o serviço Que um hospital Poderia oferecer E o serviço Que um posto Oferece É claro Mas falando de Atenção básica Que tipo de ganho Nós tivemos Em São Miguel O Magno São Miguel Das Matas Quando a gente fala Em saúde A gente tem que Dividir saúde Como você já falou Bem Atenção básica Atenção média Complexidade E atenção De terceira Complexidade Alta complexidade Que até Alguns estudiosos Não gostam De falar Alta complexidade Ou baixa complexidade Porque imagina Que o PSF O posto de saúde Tem menos complexidade Do que o hospital Então hoje não Talvez tenha até Mais complexidade Por os problemas Da população Importância Mas enfim Entenda complexidade Como importância A gente fala A gente usa o termo Com baixa densidade Tecnológica O uso de poucas Tecnologias Mas enfim São Miguel No nível básico Aqui em São Miguel Eu acredito Que a população Não puxando A sardinha Mas eu acredito Que São Miguel A gente está Bem aqui em São Miguel A gente está A cobertura Se não 100% Quase 100% De unidade de saúde Da família Nós temos 4 unidades de saúde Com mais 2 unidades Satélite aqui em São Miguel Com enfermeiro Atuando em todos Com médico atuando em todos A gente com unidade de saúde Incubindo todo o território Satélite que está lá Em Nossa Senhora de Fátima É uma delas Já que o Arco Verde Integra a Nossa Senhora de Fátima É isso? É O Arco Verde Integra a Fátima A Fátima é a unidade Mesmo Satélite A unidade central Central E o Arco Verde E o Arco Verde É que entrega E a outra é Na cabeça do Boi Na cabeça do Boi Uma unidade nova Na cabeça do Boi Que faz parte É vinculada A unidade aqui do centro Sim Há uma das Aqui são duas No mesmo espaço Uma na zona de Bittencúia É duas no centro Uma na Sucupira Que nós temos também A Léo de Virgílio e Figueira Enfim Então acho que De atenção básica Meus colegas Juntamente comigo Estão fazendo um bom trabalho Os agentes comunitários E visitas nas casas A gente percebe que dá pra atender A demanda da população O que o senhor Miguel ainda precisa Por exemplo Alguns serviços A questão do hospital É inegável Que um hospital faz falta Aqui pro município Mesmo com um posto de saúde Funcionando 24 horas Fazendo como se fosse uma UPA 24 horas Mas não atende ainda A demanda da população Por exemplo De cirurgias De parto Por exemplo Que é uma coisa Que a gente precisa muito ainda Os partos por exemplo São cirurgias relativamente simples 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 A questão do Miguel Não consegue fazer um parto normal Isso é uma coisa Isso é uma coisa ruim Pois é A sorte agora Em Santo Antônio No hospital maternidade Luiz Argolo Vale salientar Hospital maternidade Que tem a referência maior Ou deveria ter A maternidade Você não consegue também Com facilidade Agora deu uma melhorada Tem um investimento maior Tem um investimento regional Também E naturalmente A desinculação De alguns serviços Isso Tem um centro de parto normal Lá agora Só pra parte normal Tem uma parte de cirurgia Tem a parte normal Então tá conseguindo São Miguel Graças a Deus A gente tem Como o São Miguel Não tem hospital O São Miguel Porta aberta Lá no Luiz Argolo Então Todas as nossas gestantes Estão conseguindo Ter neném lá Tranquilo Só que seria interessante Ter neném aqui em São Miguel Aquela velha conversa Que a gente tem Não só isso Como internamento Uma coisa de maior complexidade A gente acaba tendo Que encaminhar tudo Isso acaba gerando Um custo Também De gasolina De mão de obra Tudo O governo Falta ainda Corresponder positivamente A essa responsabilidade dele Porque A gente precisa discutir também Com relação As responsabilidades Eu tenho dito Para o Arthur Garcia Que participou também Essa semana De um encontro lá em Salvador Falando dessa humanização Na saúde Arthur Garcia Que está secretário Municipal de Saúde Aqui em São Miguel das Matas A responsabilidade Da atenção básica É do município Não quer dizer Que o município Também não tem A obrigação De atender A urgência e a emergência Média e a alta complexidade É lógico Mas a responsabilidade Com relação a legislação É com a atenção básica A atenção A urgência e a emergência De média E alta complexidade É governo do estado E governo federal Falta também Um pouco de compromisso Desses dois governos Dessas duas instâncias Falta Falta um pouquinho Falta Com certeza falta Mas só que a gente não pode Também só deixar A carga dele Por exemplo Ah não Não é nossa Não é nossa Não é nossa área Não é nossa obrigação As pessoas vão morrer As pessoas morrem nos municípios É eu lembrar que tudo acontece Nos municípios E eu falo outra coisa Magno Não só a questão do hospital Mas por exemplo Serviço de raio-x Aqui em São Miguel Uma coisa muito carente A gente está precisando Fazer raio-x em laje Às vezes não consegue Vai pra laje O laudo demora de chegar A gente tem saúde plena São Miguel não tem São Miguel não tem A saúde plena Não sei se é tão bom A gente Assumir essa responsabilidade Mas é Isso significa Atender toda a região Toda a região Não sei se o São Miguel Tem capacidade para isso Financeira Enfim Estrutural para isso Então São Miguel Ao que o São Miguel Se propõe Que é a atenção básica São Miguel Dá conta do recado E tem atendido A urgência e a emergência Dentro daquilo que você percebe De fora Claro que você Não trabalha com essa área Mas sempre que há necessidade Há os encaminhamentos De forma tranquila Você percebe que Eu acredito Eu acredito que sim Eu acredito que sim É uma coisa muito boa Você ter um médico 24 horas atendendo Isso É um desafio muito grande Tem até que parabenizar O secretário E o prefeito De assumir esse compromisso Esse desafio Porque não é fácil Financeiramente não é fácil Porque é um gasto muito Um investimento muito Já chegando já O segundo ano Já fechando o segundo ano De atendimento 24 horas 24 horas É um investimento Por exemplo Por você bancar Um médico desse Num plantão 24 horas É a mesma coisa Que você bancar Um médico Num hospital Não tem estrutura Do hospital Mas o médico Está ali Ele recebe Ele recebe O mesmo valor Do plantão Então não é fácil O prefeito O secretário Que assumiu esse compromisso Estar de parabéns E ainda manter Os médicos A atenção básica Porque ele está falando Isso aí é por fora Isso não corresponde Isso é uma coisa Isso em São Miguel Por exemplo A gente tem especialidades Que outros municípios Não tem Por exemplo Em São Miguel A gente tem pediatra Chegou o Dom Arthur Nós chegamos hoje Em termos de 15 a 18 Especialidades No município Dificilmente você encontra Isso nos municípios Da região Segundo o próprio Arthur Já que Arthur é de laje Conhece um pouco Da realidade da região Conhece Santo Antônio de Jesus Estudou em Cruz das Almas Conhece um pouco Da realidade de Cruz das Almas Também estou falando De duas cidades bem maiores São Miguel das Matas Que é Santo Antônio de Jesus Estudou em Cruz das Almas Eu acho que também Maior que São Miguel das Matas Tem pouco mais de 20 mil habitantes Quase 24 mil habitantes Duas vezes maior Que São Miguel das Matas E a gente consegue Consegue marcar Essas consultas Com especialistas A gente consegue A gente tem ortopedista Atendendo na unidade Então E Arthur É um cara Muito inteligente Muito perspicaz Olha o que ele fez Ele Contatou um médico 24 horas para dar plantão E quer esse médico Ser especialista Ele acaba atendendo Como especialista E acaba atendo Como plantanista Como plantanista Como por exemplo Na quarta-feira Tem um ortopedista Ele atende Consulta de ortopedia E fica 24 horas No plantão Então Isso acaba Agredendo dois Dois cidades Isso é otimizar A política pública Otimizar a política pública Isso aí E não só ele E não só ele Doutor Luciano Que é cardiologista Também Está atendendo Que está Final de semana Acaba atendendo Como cardiologista E esse Eu falava com o Charles Nesses dias Alguns dias atrás O Charles Bonfim Que é também Um cara que participa Da gestão Aqui de São Velas Matas Muitos desses médicos Já tem A sua clientela fixa Muito dessa humanização Muita gente Nem sempre precisa E acaba não tirando A vaga de outros também Vão para Conversar com esses médicos E acabam voltando melhor Para casa Nem sempre precisam De um exame Mais apurado Mais detalhado E voltam melhor Doutor Luciano Por exemplo Já está em São Velas Matas Há mais de 20 anos Atendeu na policlínica No momento Que a policlínica Foi instalada Lá nos primórdios Dos anos 90 Meados dos anos 90 Me recordam Isso Isso eu quero Mais interessante Porque cria vínculo Cria vínculo Exatamente É uma coisa preconizada Pelo sujo Você cria vínculo Com o paciente O paciente Você já conheça Toda vez que o paciente Chegar Você tem que olhar A ficha dele Você já sabe A patologia dele Que esse vínculo Não se entenda Como um ranço Como algo negativo Como algo que faz Com que o profissional Se acomode Mas que otimize O serviço Que faça o serviço Otimize Que eles já saibam Que há 6 meses Foi solicitado Um exame Para aquele paciente E aquele exame O resultado foi tal O diagnóstico foi tal Então você já vai saber Não precisa toda hora Estar olhando a ficha Do paciente Estar revendo aquilo ali Já conhece a história A história clínica E patológica Do paciente Tá certo Bate papo aqui Na redação da Criativa Online Roberto Figueiredo Ele é enfermeiro Aqui de São Miguel das Matas Formado na Universidade Católica No ano de 2010 Depois fez uma pós-graduação Na área sanitarista Trabalha em São Miguel das Matas Trabalha em Santo Antônio de Jesus Está aberto também Ele tem feito palestras Nas escolas Por favor Deixe o seu contato A gente sabe Que você é educador Por essência Não está na sala de aula Mas é educador Na sua essência E tem atendido também Se alguém desejar Por favor Faça o contato Ele também está aberto Para isso Roberto Deixa o seu contato Por favor Eu gosto muito dessa área Agora estou voltando A lecionar Ensinar lá no curso de Arthur No IDF Recebi o convite novamente E gosto muito dessa área De palestra Acho que a gente aprende assim A gente aprende ensinando A gente aprende conversando Com esse diálogo No dia 2 agora De agosto Vou estar lá na Muquiba Os diretores do colégio da Muquiba Vão ter um bate-papo Sobre saúde Sobre sexualidade E aí me convidaram Para fazer um projeto lá Bem interessante O contato Você pode encontrar No Facebook Roberto Figueiredo Deixa o e-mail A sua disposição Por favor Deixar o telefone É 75 Nem sempre vai conseguir falar Porque às vezes Ele está no trabalho Mas deixa o recado lá É 98806828 Mas no Facebook A gente consegue conversar também E aqui em São Miguel E antes de encerrar Magro não podia deixar De falar uma coisa Deixar um protesto meu Em relação ao atual ministro Por poder ser engenheiro Não médico Ou enfermeiro Ou guardado de saúde De formação Outra questão Que ele é Eticamente Inabilitado Eticamente competente Porque ele disse Que o SUS Que ele não ia lutar Por mais verba no SUS Outra coisa Que ele não consegue entender Como a saúde funciona Porque ele disse Que Ele falou Nem técnico ele consegue ser Nem técnico ele consegue ser Ele falou Que a maioria dos pacientes Que vão Para o posto de saúde Que não tem problema nenhum De saúde E é muito mais complexo Do que isso Enfim E Que os pacientes Estão inventando Inventando doenças Ele recentemente Também utilizou O mídia prazo por isso Pois é E outra pédula dele Foi o que ele falou Que ele vai lutar Por planos privados Plano de saúde Mais barato Para a população Eu quero dizer Que a população Não precisa de plano de saúde Mais barato A gente precisa de um SUS Mais eficaz Terceirizar a saúde Não dá Terceirizar a saúde Não dá Ricardo Barros Ricardo Barros Eu sabia que o seu nome Ele era Barros Então Ricardo Barros Deixa o protesto aqui Mas enfim É isso que acontece com o SUS Eu sei que o tempo Já está se esgotando Tranquilo O base-papo aqui É sempre esclarecedor E oportuno Isso que acontece com o SUS A política A Às vezes até a verba A Mas a questão da gerência De quem está administrando Saiu um governo E tem outro governo E tem um ministro diferente Que pensa diferente Então tudo que está dando Não há continuidade Não há política de Estado Há sim uma política de governo De governo Infelizmente E entra um ministro Que totalmente contra Ele foi O governo dele Ele é deputado federal Foi financiado por planos privados De saúde É outra discussão Para ser feita Isso é comprovado Roberto Recentemente O Brasil Tem sofrido Uma série de De questionamentos Com relação A política nacional E que reflete também Na política estadual E naturalmente Nas políticas municipais O afastamento temporário De Dilma Rousseff E a chegada Interina De Michel Temer Agora também A chegada interina Não sei até que ponto Do novo presidente Da Câmara dos Deputados Que é o Rodrigo Maia Que é do Demo O Demi Ou Democratas Enfim Como preferirem tratar E a saída de Cunha Como você avalia Essa situação Da política nacional Eu acho uma pena Eu fico extremamente triste Extremamente revoltado Com isso aí Não tem como você não ser parcial Você ser imparcial Nisso aí Eu acho que obviamente Foi um golpe Obviamente Já está provado O Supremo provou Que a presidente Não teve Que as pedraladas Foram realmente Que não houve um crime fiscal Justificadas Que não teve um crime Não teve justificativa Para o impeachment Em conversa Foi um vazamento de conversa Já deu para perceber Que foi realmente Um golpe Um golpe manipulado Infelizmente Eu espero que volte Quanto tempo Para ficar fora Seis meses Ainda é o julgamento final Do Senado Que não aconteceu Mas Há quem diga Que não retorna Por conta da Incapacidade administrativa Que ela E aí O que é que fica A gente fica com um governo Provisório Que a gente não confia Que não é legítimo Enfim A gente fica de mãos atadas Com esse governo E a gente vai fazendo Nossa política Vários ministérios Foram cortados Quando ele adentrou O governo Pois é E até inseguro Ele cortou o ministério Da cultura Depois voltou O ministério da cultura Enfim Foram quatro ministros Que caíram aí Por conta dessas investigações De investigação Você vê pessoas Que era tão criticado O governo Era tão criticado Porque estava Como se fosse Formação de quadrilha E a maioria dos ministros Indicados Foi caça as buchas Ao PT Com certeza Se levantou Esse Se levanta Esses questionamentos Também até hoje É E a maioria dos ministros Indicados ali Já caíram Já está Enfim Sendo processados Presos Enfim É o maior patrimônio Da população brasileira Hoje a Operação Lava Jato Ela também Você considera Que está com dias contados Embora não seja Da área política É da área de saúde Mas é cidadão E acompanha isso tudo Mas é o seguinte Eu acredito Que essa Operação Lava Jato Só não para Que a gente já viu Tem aula de passado O comentário Quero parar Lava Jato Só não para Porque é um patrimônio Da população Deve ser encarado assim Deve ser encarado assim E eu acredito Que por isso Que não está barrada ainda A Polícia Federal Está tendo certa autonomia E a gente não pode Negar Teve muita investigação No governo Dilma Mas porque a Polícia Federal Tem autonomia Para investigar Se tirar a autonomia Da Polícia Federal Eu acredito Que se o governo Dilma Pudesse Ele faria isso Mas não faz Porque eu acho Que não seria tão louco Lamentável Interinamente Nós temos No governo Federal E interinamente também Na Câmara dos Deputados Os deputados federais São mais de 500 deputados federais Para que tanta gente Para que tanta verba A Câmara A Câmara Me perdoe A queima da Câmara É uma palhaçada A gente se diverte Com essa votação da Câmara A votação que teve Na favela No Senado Sujeira Prato Todo lado Os deputados Diziam Pela família Pela saúde No dia do voto Do impeachment Só não pela Constituição Federal Só não pelo povo brasileiro E o povo que acaba sempre sofrendo Enfim Fico triste com isso Está certo Bate-papo esclarecedor Aqui com o Roberto Figueiredo Que é enfermeiro Repito Formado na Universidade Católica De Salvador No ano de 2000 De 2010 Em 2011 Já passou a trabalhar Que bom Que Ele conseguiu esse espaço E tem feito valer Esse espaço No mercado de trabalho Na região E tem Transpassado A questão profissional Afinal de contas Ele já colocou logo no início Deixou bem claro De que o humano Tem que estar presente Na profissão E ele tem feito isso Obrigado pela tua atenção Boa sorte Sempre Continue trilhando Nesse caminho Que é tortuoso Porque ele não é linear De forma nenhuma Não é Se não é possível Subir a montanha Que a gente encontra O caminho por baixo Para que possa passar Essa montanha Ou pelo menos Contornar Essa montanha Obrigado pela tua atenção Boa sorte Roberto Eu que agradeço Magno É sempre um prazer Estar aqui com a Criativa E a gente tem que fazer a diferença Onde quer que a gente esteja A gente tem que ser o diferencial Não pode ser mais um não Tem que ser o diferencial